Abre a porteira, que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, que eu quero entrar Aqui não tenho o que eu tenho lá Abre a porteira, que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, que eu quero entrar Aqui não tenho o que eu tenho lá Trovador no fim da tarde, dedirando a viola Passarinho gorgeando, anunciando o ar E o fogão a lenha pra mãezinha cozinhar Abre a porteira, que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, que eu quero entrar Aqui não tenho o que eu tenho lá De manhãzinho Quando o galo canta A gente se levanta E começa a trabalhar Tira a leite da vaquinha Vendo o sol raiar E vai cuidar da roça Pra poder brincar E vai cuidar da roça Pra poder brincar Abre a porteira, que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Oh meu Deus, eu quero morrer nessa canção Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, que eu quero entrar Aqui não tenho o que eu tenho lá Olha Olha a boiada Na beira da estrada Olha a vaquejada Eu quero voltar Cidade grande me faz chorar Vamos de novo! Aqui não tenho o que eu tenho lá Aqui não tenho o que eu tenho lá Vamos abrir a porteira Abre a porteira, que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, que eu quero entrar Aqui não tenho o que eu tenho lá Aqui não tem o que eu tenho lá